Ó, quando eu falei pra vocês lá no vídeo anterior sobre os momentos mais tristes do Homem-Aranha, eu falei pra vocês que o nosso querido cabeça de teia é um dos super-heróis que mais sofreu tanto nos cinemas quanto nas histórias e quadrinhos. Afinal, a vida de super-heróis não é glamour e muito menos nenhuma aventura como todo mundo imagina. Os super-heróis também selecionam diversos ferimentos, perdas e momentos bem constrangedores, vamos dizer assim. E com certeza um dos super-heróis que mais coleciona momentos desse tipo é sim o Homem-Aranha. Então se prepara porque nesse vídeo de hoje você vai conferir exatamente isso, as piores coisas que já aconteceram com o Homem-Aranha. Já vai chegando nesse vídeo deixando seu like e se inscrevendo no canal. E se já fez isso, agora bora pro vídeo! Bom, pra abrir a nossa lista com chaves de ouro, vamos falar de uma saga que, meu Deus do céu, foi a saga mais confusa que existe nos quadrinhos. Se pá, é a mais confusa, não sei também. Mas com certeza, além de ser confusa, também durou muito e muito tempo. Três anos pra ser exato. E é claro que eu tô falando da saga clone. E pra resumir toda essa história aqui pra vocês, o Peter Parker acaba descobrindo um clone seu chamado Ben Reilly, que foi criado pelo vilão Chacoal utilizando o DNA do próprio Homem-Aranha. E décadas depois, esse próprio Homem-Aranha acabaria se tornando o Aranha Escarlate. E essa história toda é tão confusa que, meu Deus do céu, cara, tem uma hora que o Ben acaba revelando não ser o clone, e sim o Peter ser o clone, aí depois voltam tudo, e na verdade o Ben é que é o clone e o Peter não. É muito confusa essa história, nem eu entendo ela, de verdade. E ó, essa saga do clone até conseguiu sim vender algumas histórias em quadrinhos meio legais e tudo mais, rendeu algumas histórias legais, mas depois não deu muito certo, e cara, foi a saga que mais desagradou os fãs do Homem-Aranha. Ó, a saga do clone pode ser sim uma das sagas mais confusas que existe, mas eu tenho certeza que essa próxima que eu vou falar aqui é, sem sombra de dúvida, a mais bizarra. Nada que aconteceu com o Homem-Aranha se pá até hoje se compara a isso. Nessa história, uma vilã chamada Rainha consegue capturar o nosso querido herói e lhe dar um beijo. Só que esse beijo começa a causar várias mutações no corpo de Peter, que ganha mais dois braços, mais dois olhos e até mesmo presas. Ao fim dessa transformação, Peter acaba se tornando uma aranha gigantesca. E calma que a bizarrice não para por aí não, afinal, logo depois a Rainha acaba divulgando que Peter está na verdade grávido, e o Peter acaba morrendo e acaba renascendo com uma forma de outra aranha. É claro que esse renascimento do Peter faz com que ele volte ao normal e até ganhar alguns upgrades, vamos dizer assim. Afinal, ele acaba adquirindo as suas teias orgânicas. Sabe aquela teia que o Tobey Maguire até usa disparando as teias direto do pulso? Pois é, ele acaba ganhando isso. Nos anos 70, a Marvel teve a brilhante ideia de estar um carro para a cabeça de teia. O cara já pula entre prédios, mas na verdade não, ele precisa de um carro. E esse carro foi nada mais nada menos do que um Puggy, e o resultado dele foi bem constrangedor, vamos dizer assim. O carro foi construído pelo Toshimana e tinha diversas maluquices, a cor era vermelho e azul, e cara, tinha muitas e muitas bizarrices da própria época. E ó, a parte mais estranha, e até mesmo engraçada, é que o Peter nem sequer tinha carteira de motorista, cara. O cara nem tinha carteira de motorista e tinha o carro, tinha o aranha móvel. Qual o sentido disso? O carro até chegou a fazer uma aparição nos cinemas, nada em live action e tudo mais, mas chegou a aparecer na animação Homem-Aranha no Aranha Verso, e foi muito da hora. Diversas e diversas vezes o Homem-Aranha pensou sim desistir da sua carreira de super-herói e viver a vida de um adolescente comum, só que é claro que isso nunca acabou acontecendo. Entretanto, teve uma vez que deu ruim, né? Acabou acontecendo mesmo. Na centésima edição da revista do herói, e a última que foi roteirizada por Stan Lee, Peter Parker testa em si mesmo um suposto antídoto que teoricamente tiraria seus super-poderes para sempre. Mas ao invés disso acontecer, ele acaba ganhando mais quatro braços. E isso se estendeu por mais duas edições. Na série Marvel Zombies, que caso você não saiba, foi roteirizado por alguns dos criadores da série The Walking Dead, vemos uma das versões mais assustadoras e até mesmo perturbadoras de Peter Parker. Na Terra 2149, os heróis da Marvel se transformam em zumbis e começam a devorar todas as pessoas do planeta. Mas com o Homem-Aranha, a coisa foi muito pior, vamos dizer assim. Em um acesso de fome selvagem, ele acaba devorando e mutilando sem nenhuma piedade a Mary Jane e a Tia May, e passa a se culpar por isso. Mas mesmo assim, ao decorrer do tempo, e apesar de toda a culpa em suas costas, ele ainda continua se alimentando de pessoas inocentes para tentar saciar sua fome. E o que é uma coisa que nunca vai acontecer. Ó, esse próximo item que vamos falar aqui na nossa lista, sem sombra de dúvida, é sim uma das piores coisas que aconteceu com o Homem-Aranha nos quadrinhos, que é a revelação da sua identidade. Na saga Guerra Civil, assim como acontece no filme, Peter Parker fica ao lado do Homem de Ferro. Mas em uma atitude considerada por muitos fãs burra, ele acaba revelando a sua identidade secreta para o mundo inteiro. Só que isso, no lugar de ser positivo, acabou dando muito e muito errado para a vida do Peter Parker, causando muitos problemas para ele. Poucas edições depois, Peter acaba mudando de lado, ele perde alguns dos seus privilégios e é até mesmo perseguido por alguns vilões, chegando até mesmo próximo à morte, mas acaba sendo resgatado pelo justiceiro. E como se tudo isso já não fosse suficiente, a Tia May acaba levando um tiro que força o herói a fazer um pacto com o demônio Mephisto para trazer, assim, a vida da sua querida tia de volta. E como consequência, ele até perde o seu grande amor, que no caso era Mary Jane. Na saga Homem-Aranha Superior, o Doutor Octopus consegue colocar sua mente no corpo de Peter Parker, fazendo com que ele vire o próprio Homem-Aranha. Peter, obviamente, não consegue fazer nada a respeito disso, só que é claro que as coisas conseguem ficar ainda mais piores para ele. Com a sua consciência ainda viva e com acessos a memórias passadas do vilão, Peter acaba vendo uma antiga lembrança de que Octavius estava noivo da Tia May. E por si só, isso já é uma coisa que a Marvel quer sim que você esqueça. Nessa lembrança, vemos que a amável Tia May convenceu o Doutor Octavius a levar ela para a cama antes do casamento. E o pobre Peter é forçado a olhar tudo isso sem poder fazer nada. Agora vamos falar de um fato muito constrangedor para o Homem-Aranha e que acabou, acredite se quiser, não acontecendo nas revistas e quadrinhos, mas sim no cinema, mas especificamente em Homem-Aranha 3. Após entrar em contato com o simbionte Venom, Peter muda sua personalidade. Enquanto nos quadrinhos, Peter acaba se tornando uma pessoa agressiva e com raiva de todo mundo, no cinema é um pouco diferente, viu? Em Homem-Aranha 3, ele acaba ficando com uma personalidade emo, joga o cabelinho para o lado e sai dando em cima da mulherada. E é claro que acima de tudo, ele ainda faz a dancinha do mal. Ó, eu vou falar aqui pra você que sem sombra de dúvida, esse é sim uma das piores coisas que já aconteceu com o Homem-Aranha, tanto nos quadrinhos como no cinema. Eu quero muito saber se por acaso você lembra de algum outro momento constrangedor ou até mesmo horrível que o Homem-Aranha pode ter passado. Deixa aqui nos comentários porque eu de verdade quero muito saber a sua opinião sobre isso. Se curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Muito obrigado mesmo de coração a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!